Se essa rua, se essa rua fosse minha E mandava, eu mandava a trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Se essa rua, se essa rua fosse minha E mandava, eu mandava a trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Com pedrinhas de brilhantes Tchau.